Aja coração Apolo vai ficar dividido entre Tancinha e Tamara no final da novela. Depois da feirante, agora é a vez de Apolo ficar todo divididinho no desfecho da trama escrita pelo autor Daniel Ortiz. Que vai deixar os telespectadores angustiados com falta de informações concretas sobre o destino de Tancinha. Como sabido, Beto, João Baldas Sereni, resolveu abrir o jogo com a noiva e fez isso enquanto estava no altar para se casar. O rapaz não quis seguir com suas mentiras diante do padre e decidiu contar seus planos contra Apolo, que culminaram no rompimento entre os dois. Então, por conta das crianças que desejam adotar, Tancinha, mesmo revoltada, combinou com Beto que eles iriam seguir com o casamento. Mas era para ele não se aproximar dela depois do sim. O intuito da filha de Francesca, Marisa Ortiz, é manter as aparências por três meses, enquanto o processo de adoção é concluído, e somente então pedir a separação. Em seguida, a mocinha recebe a visita de Apolo, e os dois conversam sobre o passado, o presente e ficam em dúvidas sobre o futuro pois, apesar de tudo, Tancinha passou a gostar de Beto. Ao mesmo tempo, Apolo viveu uma história verdadeira com Tamara. Ainda assim, os dois se beijam e ao se afastarem se questionam sobre o que deveriam fazer de suas vidas. Apolo decide conversar com Nair, Ana Karbati, e abre seu coração. Ele conta que teve ótimos momentos com a ex, mas julga Tamara sensacional, e não está certo de que realmente quer ficar sem essa parceira. Faz tudo com calma, você não sabe se a Tancinha e o Beto vão se acertar, se ela vai perdoá-lo, diz Nair, segundo informações do site Notícias da TV. Nunca imaginei na vida que ia dizer isso, mas estou um pouco dividido. Você sabe que eu amo a Tancinha, sempre vou amar, mas é que não posso apagar tudo que eu vivi com a Tamara. Ela é sensacional, não sei o que fazer, responde Apolo. A sequência está prevista para ir ao ar a partir do capítulo desta quinta-feira, dia 03 de outubro. Quer saber mais? Não perca as próximas notícias inscrevendo-se em nosso canal. Curta nosso vídeo para nos ajudar a crescer. Fonte Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui. Clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado. E clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho